Muito boa tarde a todos. Eu queria agradecer as palavras do Sr. Presidente da República relativamente àquilo que foi a atuação do PSD ao longo, enfim, não é ao longo da crise, a crise ainda não acabou, como muito bem defendido, mas ao longo do período mais forte e mais pesado da crise e dizer que naturalmente é com muito gosto que venho aqui ao VAR almoçar com o Sr. Presidente da República. Eu teria muito gosto de almoçar também a Lisboa, ou no outro lado qualquer, mas aqui em OVAR hoje tem um simbolismo especial porque foi efetivamente o Conselho mais massacrado até à data, esperemos que assim fique, não é que isto não se agrave, até à data foi seguramente o Conselho mais massacrado. E retribuir ao Sr. Presidente da República também como testemunha presidencial que quando líder da oposição também não foi fácil abster-se nos orçamentos do Partido Socialista em nome do trajeto que Portugal estava a fazer para a moeda única. A pressão que hoje muitas vezes sofreu, também sofreu na altura, porque viabilizávamos o orçamento. Mas a ideia era que Portugal conseguisse, como à altura se dizia, estar no primeiro pelotão da moeda única e assim foi. E portanto isso não podia ser também uma tarefa só de um governo, tinha de ser uma tarefa também repartida pelos outros partidos que defendiam a União Económica e Monetária, como era o caso do PSD. Portanto há momentos na história em que efetivamente é importante, bem, nós quando estamos na política colocamos sempre o interesse do país à frente, mas há momentos em que é importante relegarmos mesmo para o último plano aquilo que são os nossos interesses partidários e colocarmos o interesse do país à frente de tudo mais e foi isso que aconteceu durante este período, desde março até à data. Depois queria também associar-me as minhas palavras, Sr. Presidente da República, na homenagem que presta aqui às Forças Armadas. Temos aqui o Sr. Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, mas na presença da Força Aérea eu queria também louvar quer o Exército, quer a Marinha, portanto o papel que as Forças Armadas tiveram, que o PSD também pugnou porque assim fosse e responderam exatamente da forma como entendemos que deveriam responder, responderam corretamente. Finalmente, ao Presidente da Câmara do VAR e Vice-Presidente também do Partido Social-Democrata e à sua equipa, eu queria naturalmente aplaudir aquilo que foi a atuação da Câmara do VAR e do Sr. Presidente, mas queria fazer mais uma coisinha que é, na pessoa do Presidente da Câmara do VAR, que é da Câmara, como já aqui tive oportunidade de dizer, do município que mais sofreu, fazer uma homenagem a todos os autarcas e autarcas de Câmara Municipal, mas também de juntas de freguesia. E nós aqui vemos a importância do poder local, mas eu queria dizer de outra maneira, a importância da proximidade, porque há coisas que só se conseguem mesmo resolver com a proximidade. E a área social, por exemplo, é algo que a proximidade é absolutamente fundamental. A proximidade, às vezes, já não dá à Câmara, às vezes já não dá quase a freguesia, porque o problema já é de rua, já da pessoa A e da pessoa B, portanto, a proximidade é absolutamente fundamental e funcionou em Portugal, agora, precisamente neste perigo. Finalmente, deixar aqui também associado, também às palavras Sr. Presidente da República, porque eu acho que é importante dizer isto neste momento. É sempre importante, mas neste momento ainda mais, porque se nota um certo alívio das pessoas e esse alívio tendo um bocadinho a distender. E isso é que pode, se for em exagero, pode ser perigoso não no imediato, mas fundamentalmente depois em outubro ou novembro. E isso é que Portugal tem de evitar a todo trânsito. Ou seja, está a correr bem, dentro daquilo que isto é, naturalmente, está a correr bem. Nós temos de ser contidos neste aliviar das medidas para não termos pela frente, em outubro ou novembro, uma nova vaga, que não poderá, em circunstância alguma, ser respondida da mesma maneira, porque a economia portuguesa não aguenta outra vez isto. Não aguenta. E, portanto, nós temos de, efetivamente, aliviar, como estamos a aliviar, mas sempre na mente, com a possibilidade de, a breve prazo, digamos assim, as coisas que poderem agravar, temos de fazer justamente para que isso não aconteça. Pois é, gostaria que o Primeiro-Ministro aqui estivesse também neste almoço, ou de alguma forma gostaria de o acompanhar, nesta vez, o que ele vai fazer ao Conselho de Alvaro, já que foi tão importante. São coisas diferentes. Eu estou aqui para almoçar, prestar também a minha homenagem ao Conselho de Alvaro e, em particular, à atuação que foi o Presidente da Câmara e todos os autarcas de Alvaro. E com o Sr. Presidente da República. À tarde é uma coisa diferente. É o Governo que vem ao Conselho mais massacrado e vem, e bem, também cumpre a obrigação. Agora não nos vamos misturar, quer dizer, eu não sou membro do Governo, nem o Dr. António Costa é do Partido Social Democrata, não fazia sentido. O PSD, e sente que, de alguma forma, António Costa lhe roubou a oportunidade de lançar a candidatura de Marcelo de Sousa ao fazê-lo na Autoróps? Não. Eu não vou falar disso aqui no campo da aviação também. E o PSD, vamos lá ver, o PSD ainda não abordou a questão das presidenciais. No caso concreto, e agora não do Sr. Presidente da República, o Sr. Professor Marcelo de Sousa, também ainda não, publicamente, também, ainda não se disponibilizou totalmente para a candidatura. Portanto, a seu tempo, o PSD, obviamente, vai abordar e vai ter uma posição relativamente às presidenciais. Eu acho que António Costa, líder do PSD, foi extemporâneo, foi... O António Costa é líder do PSD. O líder do PSD foi fora de tempo. Fez aquilo que entendeu que devia fazer, não tenho que apreciar, fazer qualquer espécie de apreciação. E também gostaria que dissessem que combina harmoniosamente com o Presidente da República. Sim, mas eu acho que isso qualquer pessoa gosta que, em termos de país, haja um entendimento, dentro das diferenças que todos nós temos, mas haja um entendimento institucional, seja Presidente da República, Governo, Assembleia da República ou partidos políticos, principais partidos políticos. Isso acho que sim. Não trago ordem de trabalhos, portanto, iremos falar sobre aquilo que vier para cima da mesa e aquilo que consideramos importante. Por falar de Miguel Albuquerque, hoje posso lhe dizer que estou, por exemplo, preocupado, não exatamente com a candidatura dele, mas estou preocupado, por exemplo, com a situação do orçamento regional da Madeira, que precisa de mais folga, tal como o orçamento nacional teve, e a Madeira ainda não conseguiu, o Governo ainda não conseguiu resolver isso com a Madeira, eu acho que era importante. Olha, essa preocupação tem, relativamente à Madeira. Mas os políticos não poderão estar a ser ultrapassados pela agenda? Ou seja, não somos nós, no listas, que estamos a pressionar com a questão das presidenciais? A questão foi colocada por uma parte dos políticos e depois dos analistas. Não será tarde depois, pergunto, doutor Rui Rio, anunciar que o seu candidato do seu partido é Marcial Velho Sousa, quando isso já foi mais... Sim, a Magda é mais jovem que eu, mas também já anda aqui há uns anos, e sabe que uma das coisas que a vida nos ensina é a gestão do tempo, e essa é uma coisa que eu tenho sempre muito cuidado, é na gestão do tempo, num cavalo das coisas, assim, o tempo gera-se bem. E o que é que a gestão do tempo diz, neste caso, em contrato, é prejudicado, quem anda a falar, o Primeiro-Ministro... Ou a gestão do tempo diz-me para não dizer mais do que o que já disse. Não é? Sim. Eu tenho visto na conferência de aniversário do PSD que o PSD terá que, naturalmente... Há, seguramente, claro, claro. E que já tem um candidato natural. Sim. Como é que o PSD, depois disso, a pedir que haja outro candidato numa área do centro de direita democrática? Do PSD, não. Pessoas do PSD, é. Pô, mas eu vejo todos os dias pessoas do PSD terem posições que não são exatamente as mesmas que têm a direcção nacional, mas isso é normal, sempre foi assim no partido. Está bom? Na área da economia, desculpe, tenho só mais uma pergunta. Está preocupado, vós, mas até temos numa base aérea, a TAP. Preocupam, neste momento, os números da TAP, a necessidade da TAP, a solução da TAP? Preocupa, isso preocupa e preocupa muito. Eu não, para aquilo que é a minha formação profissional, eu posso dizer que não conheço bem os números da TAP, porque a minha formação profissional, obrigar-me a conhecer com todo o pormenor. Não sou administrador da TAP, agora conheço os números grandes e o suficiente para fazer uma análise e, naturalmente, que estou preocupado e espero que haja uma solução equilibrada para a TAP, porque mesmo a solução equilibrada será sempre uma solução muito difícil. Principalmente porque nós temos que fazer um plano de negócios para saber o que é o futuro e hoje fazer um plano de negócios no centro da aviação é efetivamente difícil. Mas, tá? Obrigado.